Olá, hoje trago-vos o meu top 5 de gés de limpeza para pele mista a oleosa. Trago-vos este vídeo porque por vezes é difícil encontrar bons produtos para pele mista a oleosa e então por isso eu trago-vos o meu top 5. Eu já os prometei muitos gés de limpeza, por isso estes são os que eu mais gosto. Posso fazer um outro top 5 de gés de limpeza mais para a frente, mas estes aqui são os que eu realmente já utilizo há muito tempo e que eu gosto bastante. Eu não vou colocar por ordem de preferência porque eu gosto imenso deles todos. São todos muito bons, por isso é uma questão de se estiverem à procura de um bom gel de limpeza é verem qual é que está mais barato, se quiserem experimentar algum deles. E então eu vou começar por este. Este aqui é da Vichy, é da linha Norma Derme e ele é indicado para pele sensível, mas limpa muito bem. Ele deixa a pele mesmo muito limpa, faz muita espuma, também tem um cheiro muito agradável, todos eles têm um aroma muito bom. Ele não arde nos olhos, por isso podem passar mesmo nos olhos, claro, com os olhos fechados. E para além dele ser para pele sensível, ele também é indicado para pele que tenha imperfeições. Depois, outro gel de limpeza que eu aqui tenho é este aqui, que eu também já falei muito no meu blog. É o da La Roche-Posay, o Effaclar. É um gel de limpeza purificante, é indicado para peles oleosas e sensíveis, também com tendência a imperfeições, com tendência a acne. Este gel de limpeza limpa muito bem a pele, mesmo muito bem. Vocês têm a mesma necessidade de colocar, mesmo para aquelas pessoas que não estão habituadas a colocar creme hidratante, que deviam, porque o creme hidratante deve ser utilizado sempre de manhã e à noite, depois do gel de limpeza. Com este aqui vocês vão sentir a mesma necessidade de aplicar creme, porque ele retira completamente a oleosidade que nós temos no rosto. E é um gel de limpeza que eu também gosto muito. Gosto muito deste cheiro, que é muito típico da linha Effaclar. E pronto, e também é um gel de limpeza que eu gosto bastante. Outro gel de limpeza que também gosto muito, eles são todos, eu gosto muito de todos, por isso eu vou estar a repetir muitas vezes que eu gosto muito. É este aqui da Avene, ele é o Cleanance. E ele é indicado para pele oleosa com imperfeições. Eles todos são indicados para pele oleosa com imperfeições, mista oleosa, porque normalmente as peles oleosas têm sempre mais tendência a pontos negros e bergulhas. Por isso eles são todos indicados para com tendência e imperfeições. E este aqui, é preciso ter um bocadinho a atenção nos olhos. Vocês quando lavam o rosto com este gel de limpeza, não podem mesmo abrir os olhos. Têm que ter cuidado para o produto não entrar, porque senão ele arde um bocadinho. Ele causa mesmo desconforto se vocês deixarem entrar para dentro do outro. Por isso é que eu estava a dizer que, por exemplo, este aqui não causa qualquer desconforto nos olhos. Mas este aqui, se vocês deixarem entrar um bocadinho, sentem logo o olho a arder. Pelo menos, no meu caso, eu sinto logo o meu olho mais sensível. Mas tirando isso, é um ótimo gel de limpeza. Também limpa muito bem. Retira toda a gordura que temos no rosto. E também com este aqui, vocês vão sentir necessidade de aplicar creme hidratante, caso não seja o vosso hábito. Este gel de limpeza também diz que pode ser utilizado no corpo. É para rosto e corpo. Para pessoas que têm tendência a ter bergulhas no corpo, também podem utilizar. Que ele é mesmo indicado para todo o corpo. Depois, tenho este gel de limpeza, que é da marca Sotis. Ele é um gel purificante. Não é um gel que seja muito conhecido. Esta marca não é muito conhecida, porque ela só vende em institutos de beleza. Não vende em supermercados, nem pela internet, nem em perfumarias. São mesmo em institutos de beleza. E este aqui, todos eles fazem muita espuma. Este aqui não faz muita espuma, mas limpa muito bem. Ele é indicado também para pele mista, a oleosa. E este aqui é de todos o que faz um bocadinho menos espuma. Tenho ali outro que também faz um bocadinho menos. Mas pronto, estes três que eu acabei de mostrar, o da Vichy, o da La Roche-Posay e o da Avene, fazem imensa espuma. E este gel aqui também é muito bom. Limpa muito bem. Previna o aparecimento de imperfeições também. E é um gel de limpeza que eu também gosto bastante. Tem um aroma muito agradável. E não é preciso aplicar muita quantidade para lavar o rosto. Ele, pouquinha quantidade, porque ele é muito consistente. Por isso, pouquinha quantidade para o rosto todo. É suficiente. E por último, tenho este aqui, da Caudalie. Ele é da linha Vino Pur. E é um gel de limpeza purificante, também para pele mista, a oleosa, com tendência a imperfeições. Este gel é um gel gelatinoso. A sua consistência é diferente de um gel. Não é tão consistente. É um bocadinho mais... É difícil de explicar só mesmo vendo, porque ele é uma espécie de gelatina, o gel. E contém ácido salicílico, o que é ótimo para as imperfeições, para prevenir e também para acelerar o processo de cicatrização. Eu, ao início, não gostava muito dele, mas, se parece, comecei a gostar, porque a única diferença é que o Vino estava muito habituada à consistência, à sua textura. Mas pronto, é muito bom. Ele limpa muito bem. Também é muito bom para as imperfeições. Ele realmente previne as imperfeições. E já está mesmo a terminar. Já só tenho mesmo aqui assim um pouco. Este aqui também já não faz, assim, muita espuma como os outros três primeiros que eu mostrei, mas faz uma ligeira espuma e pronto. E é este o meu top 5 de géis de limpeza para pele mista ou oleosa, com ou sem tendência para imperfeições, mas, normalmente, as peles oleosas têm tendência para imperfeições. E espero muito que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.